Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia! 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Estamos aqui, apostos, pra começar mais um dia com você no... Nossa revista radiofônica nas ondas do rádio. É às 11h30, hein? Você que tá indo pro trabalho. Começando o seu dia, indo pra faculdade, indo pra escola, preso no trânsito das grandes cidades do Brasil e do mundo, porque estamos ao redor do mundo, sendo transmitidos em live streaming pelo portal da Jovem Pan, pelo aplicativo da Pan e agora também, meus amiguinhos, pelo YouTube. Vai lá! jp.com.br barra morning show. Não, só morning, né? Então tá, jp.com.br barra morning. Você vai acompanhar tudo o que acontece neste psicodélico estúdio aqui do Alto da Avenida Paulista, São Paulo, Brasil. Morning Show! Olha eu ali, ó! Tá rolando, hein? YouTube ao vivo. Que bacana isso, hein? Olha, hoje aqui no programa... Bom dia, meus amigos! Bom dia, Paulinha! Bom dia! Bom dia, você ficou se olhando no YouTube e esqueceu da gente, né? É, eu sou o Narciso, eu acho feio que não é espelho, Zé Armando. Bom dia, Ellen! Buenas, buenas! Fala, Toniole! Bom dia, Triplex! Claudio Rulio! Temos vários hispânicos aqui, José Armando e Claudio Rulio. Garcês, né? O meu do meio é... Olha, é garcês também. Olha, hoje aqui no programa a gente vai falar sobre a huasca. Sim, o vinho, o chá, né? Vamos conversar aqui com o jornalista e escritor Alex Antunes, né? Sobre essa questão aí, principalmente movidos pelo que aconteceu com o neto do Chico Anísio e toda essa coisa, essa discussão que veio à tona na imprensa a respeito do consumo e do uso do chá. O Alex Antunes daqui a pouco está com a gente. Também falaremos sobre o soldo das cadernetas dos partidos políticos vindo das remessas do petrolão. Claudio Toniole está aqui para afinar os detalhes. Iluminar. Iluminar, pôr a luz nesta treva. Enquanto, falando em treva, enquanto isso, você aí, meu amigo tiozão, minha amiga tiazona, está se achando o máximo nas redes sociais? Mas, olha, a realidade pode não ser bem essa, hein? Vocês podem não estar agradando muito. Eu vou explicar porquê com a minha amiga aqui de bancada, Ellen Brown. Ninguém agrada mais nada. Está difícil agradar, hein, Zé? Está difícil agradar. Ó, e se o terror rola solto em tudo quanto é canto? Na televisão, Zé Armando, não me deixa mentir. Veja aí o sucesso dessa novela que trata da facção. Vitória na guerra. Vitória na guerra, olha aí. E também, o terror rende, não só na televisão, bom, obviamente na televisão, mas os chamados canais on demand, né? O Netflix tem séries de terror e agora tem uma prestes a estrear na Rede Globo, né, Paulinha? É, a gente já tinha falado aqui, né? Até eu e Zé Armando, a gente estava pensando, será que vai ser boa essa série? É a Supermax. É agora ser o primeiro trailer. Até quem está acompanhando pelo YouTube aí, pelo streaming, vai poder assistir as cenas da série, que tem essa proposta de ser uma série de terror na Rede Globo. Depois o Zé vai falar sobre a data de lançamento ainda incerta, parece que é um projeto que já era pra estar no ar, mas ele vai explicar os motivos daqui a pouco, mas o que eu ia contar pra vocês é que eu assisti ao trailer e eu não gostei. Tudo bem! Então eu queria que vocês assistissem, opinassem aqui no nosso Twitter. Tem a Mariana Chimenez, Cleo Pires, tem um elenco aí, um grande elenco, vários efeitos especiais, como a gente consegue observar. Eles escalaram pessoas bacanas, ó. A Carolina Koch é a roteirista de Dois Filhos de Francisco. A gente tem o Denison Ramalho, que é um brasileiro que é super envolvido em filmes de terror. Então assim, a equipe é muito boa. A ideia é assim, ó, 12 é um reality, entendeu, Ed? Que não é um reality. Prisão de segurança mágica, não, né, máxima. Máxima. E aí os caras estão lá presos, mas é óbvio que vai ter um mistério maior aí. Eles têm alguma coisa que os une no passado. E esse lugar, este lugar também reserva um mistério todo seu. Eu assisti ao trailer, tem um personagem assim… É filmado em Curitiba, Paulo? Olha, será? Será que tem personagens da vida real? Reality show, né? Será que vai ser melhor que o Bento Carneiro? Eu acho difícil, viu? Pra mim, o melhor vampiro ever. Dá muito… Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Chico Anísio era realmente… Olha, eu não sei. E eu fiquei super na expectativa e depois um pouco confusa também, porque a gente vai ter essa versão nacional já filmada e pronta, que ainda não tem data de estreia. E depois eles vão fazer uma versão internacional da mesma série. E até nessa internacional já tá confirmado o Bruno Gagliasso, que vai ser um dos integrantes aí do reality. Ele vai entrar, ele vai ser um personagem transexual, que vai entrar no reality pra ganhar uma grana e pra fazer a cirurgia de transição de gênero. E pra Globo ganhar uma grana também. Mas por que que vai ter duas? Pra Globo ganhar uma grana. É verdade que o Gibson vai ressuscitar a presa em Curitiba? Nessa série? Não. Será? Não. Bom, fica a dúvida. Então, o fato é, gente, temos uma Supermax, em português, a Cleopias Mariana Chimenez, que vai ser lançada em breve, não sei quando. Era pra entrar no começo do ano, bem em janeiro ali e tal. Aí mudaram de ideia por causa do Big Brother, por causa da agenda que apertou. E agora a Mariana Chimenez vai ser a protagonista da próxima novela da Sete. Então, ou põe antes, muito antes, pra não queimar a novela, ou depois da novela, pra não queimar a novela. E depois a gente vai ter uma versão internacional, falada em espanhol, com o Bruno Gagliasso, vivendo um transgênero participante de reality show. Ou seja, eu não sei. E o Wagner Moura vai fazer a preparação de elenco pro espanhol. O que eu gostaria de te falar… Tô só ouvindo aí, hein. É que eu tô, assim, no ar. Tô esperando isso ir pro ar. Isso é preconceito de vocês. Será? Sabe por quê? Espera aí, Zé. Não, é preconceito. A gente já tem bastante. Porque aí você fala assim, ah, mas o Bruno Gagliasso… Não, o Bruno eu amo. O Bruno Gagliasso eu amo. Vai ser o coach dele de espanhol. As meninas… Essas meninas não vão assustar ninguém. A gente tem a mania de desvalorizar o profissional brasileiro. Nós somos sempre menores. Ah, nossas séries são piores do que da Argentina. É uma porcaria da Argentina. Vai pra Venezuela. A televisão é horrível. O próprio México, a televisão, tem as novelas mexicanas que atendem a um público. Vendem muito no mundo. Mas as nossas têm uma qualidade superior. Diferente, né? A gente tem essa mania de que, ah, lá vem o Wagner Moura de novo, que não fala espanhol direito. Olha, vamos aguardar. Aqui na internet eu pus o trailer. Tem várias pessoas já opinando. E pra você que quer ter certeza de uma série de terror boa, eu recomendo Penny Dreadful. Tá? É uma garota à frente do seu tempo. De a gente exportar a gente em entretenimento. Lauro César Muniz vai escrever novela lá no Chile. Perdeu o contrato com a Globo, mas vai pro Chile e vai ficar escrevendo novela lá. Ô, José, vem. Continua aqui comigo. Fala dessa história aí de quatro que já foram convocados. Você vai deixar eu falar ou você vai falar que eu vou entregar o final da novela? Pra assinar. Você sempre entrega, pô. Parece aquelas revistas... É engraçado, você vê na banca. Tem a revista que conta o fim da novela. Que graça tem depois de assistir, né, Zé Armando? As pessoas gostam, né? Gostam, né? Porque você fica sabendo, aí aumenta a sua curiosidade. O Manoel Carlos sempre fez isso. O Manoel Carlos, ele conta o final da novela porque ele sabe que isso atrai mais curiosidade. E daí ele faz diferente. Ô, Zé, mas fala aí. Quatro pessoas convocadas, isso o quê? Me faz pensar que... Podem ser quatro finais. Podem ser quatro finais diferentes. Ou não. Quatro envolvidos no final. Boa parte da cena secreta serão gravadas hoje. Amanhã. Amanhã vai ser gravada a revelação de quem matou. E quem que foi convocado? Débora Evelyn, que é a Kiki, que ficou lá no cativeiro. Cláudio Júlio Tonholi, não. Não foi convocado ainda. Eu saberia muito bem quem matou. Bárbara Paz, que faz a Nelita. A filha dele. Oscar Magrini, que faz o Regis, que é o amante lá da mulher do pai. E a Renata Sorrá, que é a Nora, a mulher dele. Esses quatro estão envolvidos ali. Os quatro foram convocados para gravar a cena. Se você... Pra quem assiste a novela, na hora que o Zé Maria dá o tiro no Gibson e o Gibson sai pela casa, todo mundo corre. E a cena é muito clara. Nessa, na correria da família, a câmera fecha. Na Renata Sorrá, que vai pra esquerda. Na Débora Evelyn, que também vai pra esquerda. Na Bárbara Paz, que passa da direita pra esquerda, mas no outro sentido do cenário. E o Oscar Magrini, que também sai, mas para o outro lado. Esses quatro são os únicos que correm da cena, que foi cortada ali e que vai ser deslanchada, que vai ser revelada só no capítulo da sexta-feira. É, vamos aguardar então, Rossi. Pontei o final, mas você deixou dar a informação, né? Vamos lá, o Tonholi. Olha aqui o que temos aqui, ó. Vai ser revelada só no capítulo desta sexta-feira. É, vamos aguardar então, Rossi. Não, pontei o final. Ah, esse aqui não posso. Ah, mas você deixou dar a informação. Ah, não posso usar mais isso. Olha aí. Você está colocando o próprio programa para as pessoas ouvirem no programa. Você está convencido. Olha, nós temos que resolver essa questão técnica, hein, diretor? Porque eu preciso desse áudio aqui. Tira você dali, não tem? Não dá. Eu queria colocar uma trilha para o Tonholi. Não, mas tira você do YouTube. Não, mas aí eu não consigo, do mesmo jeito. Bom, enfim. O Bruno está aqui, já vai vendo isso para a gente. Qual será a trilha? Mas vamos lá, você vê, né, Tonholi, a caderneta ali do soldo, né, aquelas bem anotadas, né, com tudo direitinho, o que que vai para, para onde vai essa grana, essa bufunfa, conta para a gente. Tipo de armazém de conta de droga, sabe assim, caderneta. É, os números das empresas que estão envolvidas aí com o petrolão, né, e distribuíram dinheiro para os partidos políticos. Bom, olha, vamos retomar. O presidente Lula se encontrou com os caciques do PMDB ontem. para poder obter um hipotecamento de solidariedade, certo? Ganhou a constituição do Renan, falando que era ilegal, que foi feito com ele. Agora é o seguinte, meu, tudo isso é dar o berçalho ao rei Herodes, porque o Lula foi se encontrar com o pessoal que também é irrigado pelas empreiteiras da Lava Jato. Então, não adianta eu trazer adjetivos, eu quero trazer números. Dos 32 partidos registrados no Brasil, 28 receberam dinheiro das empresas investigadas na Lava Jato. As empreiteiras investigadas na Lava Jato canalizaram 70% das doações que declararam à Justiça Eleitoral em 2010 e 2014, a candidaturas dos seguintes partidos, PT, PSDB e PMDB. Dos 930 milhões repassados a essas empresas, 660 milhões bancaram candidatos às três legendas. O PT, 308 milhões, 33%. E o PMDB, com quem o Lula foi sentar ontem para buscar apoio, 17%, 162 milhões. As construtoras investigadas na Lava Jato também financiaram ainda outras 25 legendas com 270 milhões de reais. Ou seja, dos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 28 ou 87% foram financiados nas duas últimas eleições gerais por empreiteiras agora acusadas pelo Ministério Público Federal de integrar o cartel de desvios da Petrobras, que vocês conhecem como o Clube do Bilhão. Conclusão, o Lula está indo buscar apoio com quem também recebeu grana bagarai. Isso é dar o versário ao rei Herodes. Aliás, mais do que isso, né, gente? Partidos que diariamente estão na mídia falando da Lava Jato, do Petrolão, defendendo a moral, os bons costumes e o cidadão de bem, apareceram nessa citação. Tudo com o rabo preso. Como disse aqui o Edgar no Bom Português. E ontem sumiram. Ninguém deu a cara as tapas, ninguém saiu pra falar nada. Quer dizer, se o nome parece citado, pelo menos você tem que virar público e dar uma explicação, né? Aí o silêncio foi total. Olha só, bom, isso dá numa dimensão de onde a gente sempre esteve enfiado e como a máquina era lubrificada, né? Dá todo mundo ali, né? Hoje o país, você vê, nessa recessão das mais graves da história do país, atolado em casos de corrupção, país parado. Você vê obras nas grandes cidades. Não vou nem falar das obras da Copa lá que estão no noticiário também e vem lá como jogadas moscas, tudo o dinheiro que a gente... A gente que paga é desperdiçado em função dessas obras mal executadas, muitas vezes mal tocadas. A gente tem a noção e a dimensão muito clara, com tudo que vem à tona e a condição que a gente se encontra hoje, de como a engrenagem era azeitada. Ou é de eu, como diria o Lula, não vou me furtar, por sua vez, de aqui no ar trazer uma fofoca que começou muito em Brasília e é de gente boa, fofoca e bem informada. É fato ou boato? Não, é fato. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Fato ou boato? Um boato. Era um boato que virou fato. Então... Que é mentira dita mil vezes. Não, olha, gente tipo Underwood, muito bem informada, tá dizendo o seguinte, que está articulado para que o Lula vire ministro depois do dia 14, porque se ele vira antes, tuna, potencializa, catapulta as manifestações do dia 13. Tudo estaria armado para que Lulão fosse aí para o Ministério das Relações Exteriores depois do dia 14. Só se fala isso em Brasília o dia inteiro, agora e o tempo todo. Então, meu, vai vir coisa bagarai. Vai. Olha, é triste figura, né? Você vê esse cara ladeado por Renan Calheiros. Quem não se lembra de Renan na era Collor, né? Era o braço direito, esquerdo, mão... Renan Calheiros. As pessoas falam de Eduardo Cunha, mas Renan é o verdadeiro... Entregando a Constituição. Ele é o verdadeiro Frank Underwood. No sentido de onde esteve poder, ele sempre esteve com, né? Ele esteve com Fernando Henrique, ele esteve com Itamar, ele esteve com todos, com Lula, com Dilma. Onde esteve poder, ele sempre esteve com. E ontem entrega a Constituição, né? E sendo emblemática ao Lula, né? Vamos lá, você... Não, já falei com você, você, irmão. Agora é com você. Você está me evitando, né, Edgar? É com você, Ellen. É a nossa espia russa. Oi, Edgar, só um negócio, eu estou impressionado com a quantidade de comentários lá no YouTube. É, no live do YouTube dá para a galera comentar, tem muita gente mesmo deixando seus comentários. Vamos mandar beijos para os nossos telespectadores. Kleber Matos, Mariana Sanches, Monteiro, Luiz Henrique Vitório, muita gente. Ricardo Campanaro, todo mundo pode comentar na live, para você entrar é fácil, né? JP.com.br barra Morne. Direciona direto lá para o nosso canal live no YouTube. Isso aí, Ellen, de ouvir, você pode ver também a gente nesse psicodélico estúdio aqui da Jovem Pan. Vamos falar então, Ellen, desses aí que estão se sentindo com um coroa super conectado nas redes sociais. Olha só, seus filhos podem não estar curtindo muito essa ideia, né? E principalmente aquela que você vai lá, solicita amizade, tem filho que quer distância, né, Ellen? Gente, deixa eu explicar uma coisinha. Às vezes a gente acha que é legal, mas na verdade, na verdade está colocando os filhos numa situação de constrangimento social. É o seguinte, foi feito um estudo aí com 249 famílias nos Estados Unidos, de 40 estados diferentes, com crianças entre 10 e 17 anos de idade, né? Estudo que foi aí seguido pela Universidade de Washington e Michigan também. E aí eles começaram a perguntar para essas crianças, vem cá, seus pais conectados, curte ou não curte, né? E as crianças disseram, gente, não curte. Sabe por quê? A maior reclamação... A gente quer fazer tudo, tem coisa que a gente quer fazer, coisa errada, tudo, e a gente não quer que o nosso pai saiba. É. Lógico, é assim. Mas não é só isso. A maior reclamação das crianças, e olha só, me surpreendeu pela sensatez, é o oversharing. Oversharing, os pais compartilhando excesso de coisas, incluindo as crianças, sem pedir autorização para as crianças. Ou seja, às vezes põe uma foto que a criança... Essa sou eu. Ah, tá bom, agora eu vou ter que pedir autorização para a minha filha. A criança se sente constrangida, você vai lá e põe uma foto da criança no piniquinho com 2 anos de idade, ela tá com 17, dando beijo na boca. Só figura jurídica, guarda compartilhada no Facebook. Não posso curtir. Imagina esse status, seria uma boa, hein, então, olha, status guarda compartilhada. Sabe o que é isso? Isso aí é falta de autoridade com os filhos, gente. Eu posso curtir, mano, eu não posso curtir. Aí é que tá, aí 18% das crianças... Mas olha só, 18% das crianças entrevistadas disseram estar convictas em repudiar qualquer publicação no Facebook ou em outra rede social, sem permissão. Porque o que acontece? Os pais têm que entender que a criança é um indivíduo, né, gente? Ela tem a liberdade, a individualidade dela. E aí, às vezes, eles super expõem essa criança e acabam colocando ela numa situação de constrangimento, mesmo achando que é legal. Tipo, a criança põe lá uma fotinha, o pai vai lá, linda, da mamãe, amada, né, né, né. Pega mal no colégio, né, gente? Pega mal no colégio. A Paulinha tá com a maior cara de culpa no cartório. Não, eu sou. É que meus filhos ainda não têm rede social, porque eles só têm 4, 2 anos atrás. Você faz com sobrinhos. Eu vou ser excluída. Eles vão me dar um bloco nas redes sociais. Agora. E é por isso que a molecada tá no Snapchat. Exatamente. Porque os pais ainda não sabem usar, entendeu? Então, eles vão saindo das que os pais entram e fugindo pra outras. Eu, no meu caso, eu chego sempre primeiro que minha filha. E toda molecada que eu conheço evita ter membros da família no Snapchat. Porque, né, ah, eu já sei que fulaninho tá lá. Foge pra justamente não ter que estar interagindo. Então, gente, fica a dica, assim. Sejam mais sensatos. De repente, pergunta pro filho. Pô, você vai se sentir mal se eu botar? Eu acho fofinha essa sua foto. É sua mãe, quero lhe agradar, seu pai. Enfim, e não são só os pais, né? Essa pesquisa foi com os pais. Mas a gente sabe que, às vezes, tem sempre uma tia pra envergonhar a gente publicamente. É fato. Sempre tem um tio lá que vai puxar briga com seus amigos no Facebook. É fato. Então, né, sempre rola, gente. Primeira coisa, é meio casa da gente. A regra de convivência social. É isso que eu ia dizer, Helen. A regra é a regra da casa da gente. Zé Armando, eu te convido pra ir pra minha casa. Você vai entrar lá pra discutir comigo? Você vai lá entrar pra discutir com os meus amigos que estão lá? Então não faça isso no Facebook do outro seu sobrinho. E não vou tirar selfie sem pedir autorização. Não vou publicar. Eu não publico coisa da família, enquanto a pessoa não fala assim, ó, tudo bem, pode pôr na rede social. Eu já nem tiro foto em coisa familiar. A não ser eu, minha mulher, minha filha. Por quê? É educação. Agora, esses limites do que é razoável ou não, é muito delimitado dentro da rede social também. Porque o que você leva na vida real, às vezes tem pais que não desenvolvem uma intimidade com o filho, digamos, no dia a dia, na vida real, e quer na rede social. Família margarina, né? Ser bacana, tudo bem. Olha que família margarina. Então esse limite do que é razoável ou não é muito particular de cada convivência, de cada relação ali. Agora, se você consegue estabelecer isso de forma a respeitar a privacidade, enfim, a individualidade do teu filho, como você colocou, o filho é um indivíduo, eu vejo como uma coisa saudável, onde as coisas... A dica é bem como se fosse a casa da gente. Gente, você não vai na casa de uma pessoa pra insultar ela, os amigos dela. Você não vai na casa de uma pessoa pra expor a intimidade dela. Não faça isso na rede social. Vai baixar em mim o espírito do mestre José Val. José Val. Eu quero dizer assim, isso é verdade. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição, prevê o princípio da inviolabilidade da imagem. Então você pode ser processado constitucionalmente... Pelo filho. Por ter exposto. Mas ele tá rolando isso, fora do Brasil. Aí, Tanhola, é só você ter bom senso. Você não vai colocar coisas vexatórias mesmo. Esse livrinho que o Renan deu pro Lula. Mas quem tem bom senso? Me diz quem tem bom senso. O Facebook hoje é o álbum, na minha época, era aquele álbum que a mãe tirava desde o primeiro até o décimo ano de idade da gente. E só tinha foto constrangedora. E que mostrava pras tias. Fala a verdade. Aquela foto com... Não passava no bairro de vocês? Com bombacha. Então, mas você tinha umas vergonhas. Com chimarrão. Depois, isso aí vira vergonha alheia, pô. É sério. Isso pode ensejar o nosso convite a você interagir com a gente, hein, Paulinha? WhatsApp. Se papo rendeu, hein? Se papo rendeu, hein? Aqui no YouTube já tá pegando fogo, né? Se papo rendeu, hein? O que a gente pode perguntar? Bom, é isso. A gente quer saber qual foi a vergonha que você passou. Que um familiar, assim... Uma exposição desnecessária. Uma exposição desnecessária na web. Alguma coisa desse tipo. 931-7009 é o nosso WhatsApp. Mensagem de voz. Isso. Rapidinho, hein? Não vai contar a vida, porque não vai dar tempo de passar a sua vida aqui no Morning Show. É importante ter uma camiseta pra ser sorteada entre os participantes. Então, vamos lá. 931-7009 é o nosso WhatsApp. Mensagem de voz sobre a pergunta de hoje. Vai. A pergunta é... Qual o maior mico que seus parentes já fizeram você passar na web? Vai lá. Conta aí. Abre o coração. Na web ou pode ser no álbum? Se for no álbum... Não, na web. Na web. Na web. Na web eu tenho sorte. Agora o mundo quer saber do questionário da sala de aula. Agora 10h23, horário de Brasília. Lá vem ela, hein? Só pra gente ficar com vontade, hein? Só até nervosa hoje, né? E aí? Vamos lá. Passagem aérea e de volta a São Paulo-Milão, meus queridos. A partir de quanto? R$ 1.698,00 ou 10 vezes de R$ 170,00. É isso mesmo. Você em Milão, nessa cidade maravilhosa. A partir de 10 vezes de R$ 170,00. É só na togotravel.com.br. Você também pode ligar 011-3124-0210. Tchau, gente. Vou sair agora aqui da transmissão do YouTube. Que eu vou pra togotravel.com.br. E você na Europa é com a To Go. Gente, 10 vezes de R$ 170,00 pra Milão. Vamos, vai. Hum, nada mal, hein? Olha aqui, a gente tá no YouTube pra você acompanhar ao vivo. Tá bombando aqui. Muita gente participando. Muitos comentários. A nossa ouvinte cativa, agora vídeo-espectadora também. A Maria Edna. Diz aqui, Ed é o charme, sabe? Tudo de música decente. Paulinha é a nossa musa. E inspiração como mulher. Ellen é a sagacidade para abrir mentes. Tonhole é provocação. E Zé Armando é a competência sobre televisão. Que pessoas maravilhosas. Fiquem bem infladinhos, viu? Com seus leguinhos. Tem um presente pra quem é do YouTube também? Ah, daqui a pouco a gente pode lançar uma... Depois lê alguém que tá falando mal da gente também. É, sempre tem. Olha, você que tá ouvindo a gente... Alguém pode falar mal. Também pelo YouTube agora, a transmissão ao vivo. Dá o endereço aí, Paulinha. É jp.com.br barra morning. Simples assim. Aí você já vai direitinho pra lá. Já pode comentar aqui. Eu tô comentando junto com vocês, gente. Boa, jp.com.br barra morning. Você acompanha ao vivo tudo o que acontece neste cubículo psicodérico. Pessoal de Aracaju, você já está ouvindo e assistindo, pô. Mandando beijo. Demais, hein? Aracaju é demais. Quem conhece Aracaju? Quem já foi? Ainda não conheço. Pra lá há um bom tempo. Você foi com a To Go Travel? Agora mais ainda, né? Com essa facilidade toda. Mas é linda, linda. Vale muito a pena. Aliás, o Brasil é lindo, né? Vocês ficam querendo ir tudo pra Miami. Estão querendo só as peças aqui. Até o Chico Buarque de Orlando. Chico Buarque de Orlando foi demais, né? Chico Buarque de Orlando, Adnê. Adnê fez a paródia. Tem mais de um milhão e oitocentas mil visualizações nas redes sociais. É um fenômeno. Você sabe que a Globo, entre os vídeos mais compartilhados nas redes sociais, sempre estão a novela primeiro, né? Todas as três novelas. O Tá No Ar aparece bastante. O Amor e Sexo. Essa semana, o Tá No Ar superou tudo, superou as expectativas. E não é que eles tinham medo, mas, assim, é uma piada ali. Mexe com uma parcela significativa da sociedade, que domingo estará nas manifestações. E os diretores adoraram. Você quer genialidade maior que essa dentro do humor, que tanto se discute os limites do humor, o que pode, o que não pode. Tem nego aí se borrando nas calças, dizendo atrocidades, achando que é engraçado e não é. Aí vem o Adnê e faz uma dessa, onde ele zoa. O próprio Chico Buarque... Sendo inteligente, sem ser grosseiro. A própria oposição ao Chico Buarque e ao estado de coisas em que a gente vive. Isso é sensacional, a gente tem que aplaudir mesmo. E não precisa dar soco em ninguém. Não precisa dar soco em ninguém. Olha aqui, interaja com a gente também. Qual o maior mico que seus parentes já fizeram você passar na web? Liga pra cá, deixe sua mensagem de voz no nosso WhatsApp. Beijo, Tia Ivone. Tchau. 931-17009, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui no Morning Show mostrando as respostas, as sonoras. Vamos aqui, olha, a gente tá na linha aqui, chegou de surpresa pra gente aqui. Devemos prestar nossa homenagem neste momento a ele. Grande Carlos Alberto de Nóbrega, que completa hoje 80 anos. 80 anos de idade. Parabéns, Carlos Alberto, uma honra falar com você. Bom dia. Bom dia, só que é sábado o meu aniversário. Vamos adiantar essa festa, então. Mas hoje tem a festa na TV, na praça nossa, é isso? É, hoje na praça eu também faço uma alusão ao meu aniversário, mas na realidade é sábado. Mas muito obrigado, eu gosto muito do programa de vocês, a Jovem Pan. Eu vi nascer, eu vi nascer a Jovem Pan, então tenho um carinho especial por essa emissora. Olha, Carlos Alberto, é uma honra, é um prazer te felicitar nesse momento especial da tua vida. E eu falei agora, comentei aqui com o Zé Armando de improviso de última hora a respeito da esquete do Adnet com o Chico Baca e lembrei da tua participação também com ele. Queria que você falasse um pouco da tua experiência, como foi a tua experiência, já que esse é um mar de difícil navegação, principalmente quando as emissoras tentam resguardar o seu cast, o seu elenco. É um rompimento de uma barreira difícil, que vem de muito tempo na televisão, né? É, se eu te disser que eu não fiquei vaidoso, orgulhoso, eu vou estar mentindo. Fiquei muito feliz, porque é um absurdo a gente, porque nós não somos inimigos, nós somos concorrentes uns dos outros. Tem lugar pra todo mundo, eu acho que na praça eu já faço isso há muitos anos. Eu brinco com o Datena, brinco com o Marcelo Rezende, brinco com o Sérgio Grosmo, com o Jô, porque não tem, eu acho que não tem problema você falar de um colega e de outra emissora. Eu não canso de elogiar a Globo pelas coisas, pela qualidade, às vezes a história é ruim, a história é violenta, mas é muito bem feito, eles têm qualidade. E a gente não pode negar essa liderança. Agora, Edgar, o Carlos Alberto de Nóbrega, ele tem uma ação que ele faz no bastidor, que poucas pessoas sabem, porque ele faz de uma maneira muito silenciosa, e isso há anos. Muita essa turma toda do humor, o Carlos Alberto, ele é o empresário deles, porque vai arranjando emprego, sabe que o mundo tá meio desempregado, que a Globo precisa de elenco, ele liga lá pra Globo e fala, ó, tem pulando que tá aqui. Às vezes ele sabe que vão tirar da Globo, ele chama pro SBT. E é algo que você faz, Carlos Alberto. E olha, Valnuti, aconteceu ontem exatamente isso que você tá falando. Ontem, o Saulo Laranjeira, que faz o deputado João Plenário, que é o quadro que eu mais gosto da praça, ligou pra mim se podia vir em casa e falar comigo. Eu já lhe dei um susto, né? Ele veio com os olhos rasos d'água, ele tava numa emoção enorme, dizendo que ele teve uma grande oportunidade de fazer novela pro Velho Chico, e ele queria aproveitar essa chance pra mostrar um outro lado dele. Mas ele tá comigo há 25 anos, e ele estava com medo da minha reação, porque ele sabe que é o quadro que eu mais gosto. E eu falei, Saulo, o que eu vou sentir na tua saída é o seguinte, é como se um filho estivesse saindo da minha casa pra estudar numa faculdade nos Estados Unidos. Eu vou ficar triste com a ausência do meu filho em casa, mas vou ficar feliz, porque ele vai ganhar muito de experiência, de vida, né, de ensinamento. Então, a porta está aberta pra você, está escancarada pra você, vai fazer tua novela. Daqui a um ano, se você quiser voltar, você volta. Porque é um absurdo você cortar a carreira de alguém, cortar um sonho de alguém. E eu fiquei muito triste, lógico que fiquei, mas eu fiquei muito feliz sabendo que as coisas que eu faço na praça, os meus artistas são boas, que os outros também querem. Carlos Alberto, eu não podia deixar de falar contigo sem te pedir uma coisinha. Aí, pede, você manda. Aquela risada que todo mundo ama. Aquela... Você sabe o que acontece? As pessoas pensam que aquilo é falso, mas não é. Tem quadros que eu não sei o texto, porque são piadas. É o Matheus Ceará, é o Paulinho Gogol, agora é o Tibu, se é um gaúcho que está indo muito bem. E a Nina e o Sangue, eu ensaio, mas com a voz normal deles. Eu não quero o Tregídico, eu quero rir na hora. Porque realmente, se eu escrevo alguma coisa, se eu faço a redação final, se eu decoro o seu ensaio, eu não vou rir na hora. É igual no dia que o programa vai pro ar. Eu não dou risada, porque já vi quatro vezes aquilo. Mas aquela risada é espontânea mesmo. É porque eu me distraio muito do programa. Ô Carlos Alberto, hoje a edição vai ser especial pelos seus 80 anos. E pelo que me disseram, um dos momentos bacanas é no quadro de O Soi Jo, que... É. O Jô entrevista você, quer dizer, o Jô da praça, né? Exato. Começa o programa com o Jô, eu sentado lá na plateia, e o Jô me chamando pra fazer. Tá muito engraçado, viu, Manotti? Olha... Eu gostaria muito que vocês assistissem, porque tá muito engraçado. Olha, Carlos Alberto... O Jô da praça tá muito engraçado, e não é texto meu não, porque quem escreve é o Popersoni. A gente deseja a você, Carlos Alberto, um aniversário muito feliz aí, que você consiga realizar-se ainda mais na tua profissão aí. Que vai longe, hein? Vamos ver, vamos ver. Isso aí fica na mão de Deus. Enquanto eu tiver saúde, enquanto o povo me aguentar, eu vou. Um abração pra você, tudo de bom, viu? E olha, foi um grande presente que vocês me deram, viu? Porque eu aprecio muito... Você sabe disso, Manotti. Eu já comentei com você em particular. Eu adoro esse programa, ele é muito atual, moderno, muito bom. E a Jovem Pan mora no meu coração. Desde a época da Jovem Pan-Americana, a emissora dos esportes, com Pedro Luiz, Mário Moraes, nem era nascido, eu já assistia a Pan-Americana. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fico muito, muito, muito feliz. Obrigado. Esse Carlos Alberto Nóbrega conversando com a gente, um abraço pra você. Ótima quinta-feira. A gente dando os parabéns pro Carlos Alberto, que comemora no próximo sábado, como ele... É que a festa é hoje na TV, né? 80 anos, é. Isso aí. 10h37, horário de Brasília. Esse é o Jovem Pan Morning Show, que você pode acompanhar também agora pelo YouTubeU. YouTubeU. Você lembra daquela, daquela velha? YouTubeU, YouTubeU, filho. YouTubeU. Ó, acho que eu não sei. Tá falando, mas tudo bem. Foi um web hit isso aí. Vocês estão por fora, vocês. Quando nem tinha internet, era web hit. Olha aqui, jp.com.br barra morning, pra você assistir a gente diretamente do estúdio da Jovem Pan, esse psicodélico cubo aqui da Avenida Paulista em São Paulo. Agora também, você pode interagir, tem muita gente colocando aqui comentários, fazendo comentários com a gente. Gostaram da minha camiseta, você viu? As pessoas querem que a gente sorteie a sua camiseta. Aham, tá. Tá bom. E que você fique nu no fim do programa, aquelas bem loucas. Vamos fazer isso, é o final do programa. Mas é verdade, as pessoas gostam, viu? Patrocinadores, aquelas mais loucas ainda, né? Vai lá, continue interagindo com a gente também pelo WhatsApp, 931-17009. Você pode dizer pra gente qual o maior mico que seus parentes, seus pais, seus tios, já te fizeram passar na web. Conta tudo pelo 931-17009... Não, só uma vez, né? Eu tô com aquela antiga na cabeça. Poxa, a Paraná tá nos ouvindo aqui, assistindo pelo YouTube. Gente, a interatividade pode fundir o meu cérebro a qualquer minuto, porque tem tanta gente aqui no YouTube. A gente tá conversando com todo mundo, no Twitter, no YouTube, aqui, né? Ó, hoje é quinta-feira, dia do quê? Estreias no cinema, estreias na telona. A gente convidou o crítico Edu Fernandes pra dizer o que ele acha que a gente deve realmente assistir e o que a gente deve evitar no cinema. Bom dia, Edu, tudo bem? Bom dia. Bom dia, eu só quero uma contrapartida antes. Eita bem. Depois de falar dos filmes, eu quero contar... Não tem almoço grátis, tá vendo? Não, eu quero contar o meu mico virtual depois das estrelas. Ah, boa, boa. Tá bom. Então vai. Acho importante. O que você passou já? Qual o vexão? Ah tá, então antes, é o seguinte. Há muitos, alguns anos atrás eu fui num festival chamado Curta Santos e, como o rapaz que tá aqui no nosso estúdio, eles fazem a cobertura pras mídias sociais deles. Sim. E eles colocaram a minha foto na página, né? Ah, o Edu Fernandes tá aqui acompanhando o festival. Já sei o fim. É, aí o primeiro comentário foi Lindão da Mamãe. Na página do festival, não foi o meu perfil pessoal. Entendi. Lindão da Mamãe. Que deve tá ouvindo em casa a mamãe, inclusive. Mas é mais legal que ela ache bonito. A pessoa se nem a mãe, né? A mãe tem que achar, né? Pô, obrigação. Vezes é pelo lado bom, é isso? Otimismo, é. É isso aí, boa. A minha mãe é sincera, cara. Edu, o que a gente deve assistir no cinema? Tem um filme que fala de mãe, não tem? Mas eu não sei se é assim tão fofo. É, não, nem um pouco fofo. É uma das alternativas, assim, do circuito, que é o Boa Noite Mamãe, que eu não dedico pra minha mãe esse filme, pelo amor de Deus, que é um filme de terror. Ele vem da Áustria, e ele conta a história de dois meninos gêmeos e a mãe. A mãe acabou de fazer uma cirurgia plástica, tava toda enfaixada em casa, o que já dá um ar de... Estrela. Tenebroso, né? No esquema. Mas aí você percebe logo nas primeiras cenas que esses meninos e essa mãe tem um conflito ali que não está bem explícito, e que aos poucos vai se revelando e chega a proporções sádicas. Eu tô, assim, circulando pra não contar muito, mas... Pode contar. Não! Claro que não! Só porque o Zé Armando quando fez a novela aqui, ele acha que com um filme é igual. Eu acho que filme de terror austríaco deve ser realmente muito terror, assim. É isso mesmo, né? E é com criança, né? Filme de terror com criança é... Criança gêmea, mãe operada. Eu assisti ao trailer, tá passando aqui pra vocês que assistem na web. Deram uma influenciada pra parecer que não tá acontecendo essa palhaçada de dividir o final em dois, sabe? Tipo Harry Potter. Que o Harry Potter e Jogos Vorazes, né? Que provou-se algo não desejável. Porque o último filme de Jogos Vorazes eu acho insuportável. Eu adoro a saga. Dinheiro, que é o que interessa, né? Sim, mas só que... Elas bem lucas. É, pro telespectador nada, né? Pro cara que vai ao cinema, né? Ele dobra a recadação. É, ele dobra a recadação. Só que o cara... Você começa a testar a paciência da juventude. Fala, não vou ficar vendo esses filmes aí dobrados. O Hobbit mesmo, que era três filmes num livro só, pelo amor de Deus, que sono que deu. Esse caso, esse filme, essa primeira parte do final, eu até achei, ok, funciona. O que me dá medo é que falte pouca coisa pra um filme inteiro que chega no que vem, que é o Ascendente. Eles criaram um quarto título. Os livros são Divergente, Insurgente e Convergente. Acabou. Deus do céu. Os filmes são Divergente, Insurgente, Convergente e aí vem um Ascendente. Eles inventaram um quarto nome pra... Pra fazer outro filme. É. O Amigo Hindu, que estreia, não tem? Já foi semana passada. Já foi a estreia. Já foi semana passada. Tô curioso pra ver esse filme. Você assistiu? Eu assisti e o... O Babenco, né? O Babenco, né? A sinopse do filme pode ser resumida assim, né? Eu sou um cineasta escroto argentino e como as mulheres. Essa é a sinopse do filme. Nossa! Parabéns! Não é spoiler, será? Não, não é spoiler. É autobiográfico, a gente já sabe. É muito autobiográfico. Vale a pena assistir ou eu posso deixar isso de lado? Eu acho que tem cenas boas. Só que o filme não é feito só de cenas boas. O filme tem que ser todo bom, né? Todo bom. E o filme é inglês, né? É, e o filme é inglês. Mas aí tem alguns atores brasileiros... Maria Fernanda Cândido, Bárbara Passa, todo mundo falando inglês, né? E o William Dafoe que faz o personagem central, que seria o Babenco. E aí tem alguns atores que você percebe que eles não estão à vontade falando inglês. Dá um pouquinho de estranhamento e aflição. E eu não sei se vai dar mais aflição ver o dublado, porque aí depois eles dublaram são eles mesmos e a bunda vai estar mexendo do jeito, vai ser um negócio de quesito pra caramba. Bom, vamos lá. Mais algum da Praia Nacional estreando hoje? Esse foi a semana passada. Hoje a gente tá fraco de cinema nacional essa semana. Porque semana passada teve o Hindu e semana que vem tem o Mundo Cão. Que se vocês cometerem essa indelicadeza de me chamar de novo, eu venho falar aqui do Mundo Cão semana que vem. Se eu ia sair pra ver um filme esse final de semana, qual filme você recomendaria? Quem tá em grandes cidades, Boa Noite Mamãe, porque tá em circuito restrito. Terror dos bons com crianças. Mas eu não quero mudar a cabeça dos jovens. Os jovens vão ver Convergente e tem que se divertir mesmo. Porque pelo menos esse filme traz uma mensagem positiva social. Na pegada social, assim, eu acho bacana. Porque é a moça contra o sistema. Só que ao mesmo tempo ela descobre que não tem um lado 100% bom, sabe? Que é tudo meio tenebroso, assim. Todo mundo tá querendo é poder. É a vida. É um house of cards juvenil, entendeu? Então eu acho que também é uma pedida legal pro jovem ver o Convergente. Eu só fico com medo desse finalzinho ser muito pouca coisa pra um filme só no quarto que vai vir. Aguardemos, pois. Aguardemos. Esse é o Edu Fernandes, crítico de cinema, conversando com a gente aqui. Dando as dicas, o que ele acha que a gente deve ver ou não no cinema. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Um abraço. Agora 10h49, horário de Brasília. Agora você, né? Que vem com essa história aí, né? De que não é pra tiozão. Tiozão fica de fora dessa, né? Ah, eu não tenho nada contra tiozões, não. Não tenho problema nenhum. Pode partir. Podemos participar da festa dos jovens? Esse negócio é tiozão com crise de meia-idade. Mas tiozão não é um problema, não. Síndrome de Peter Pan. É, exatamente. Mas tiozão não é um problema, não. Agora, né? Minha convivência com jovens diária, né? Faz com que eu ache esse evento muito legal. Olha que dica bacana pra você prestar atenção. Outubro vai rolar a maior festa estudantil do Brasil. É a Fan Week. Adivinha onde? Floripa. Maravilhosa. Uma semana inteira de shows e baladas nas principais casas de Florianópolis. P12, Devassa, Milk. Isso mesmo. Uma semana em Floripa com o capital inicial Ludmilla, Skank, MC Guimê, Jota Quest, Nath Roots e vários DJs sensacionais. Tá afim de ir, Edgar? Vamos? Vamos? Vamos lá. Ligue agora. Eu acho que eles vão me aceitar nessa balada aí, eu tô achando. A gente topa, a gente topa. Ligue agora 1134-69-0460. 3469-0460. Ou acesse fanweek.com.br. Corre lá e não vai perder essa. Os pacotes são limitados. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Ligue agora 1134-69-0460. Tenta e vai curtir a semana de saco cheio da faculdade lá em Floripa. Ô, Ellen, a gente aproveitou a tua matéria aqui sobre os jovens que não querem os chuzões da hora. Mesmo os que se acham da hora nas redes sociais, comentando, fazendo os filhos, os sobrinhos pagarem esses micos. E a gente perguntou pelo nosso WhatsApp pra você interagir. 931-17009. Qual o maior mico que os seus parentes, seus tios já fizeram você passar nas mídias sociais? As pessoas estão respondendo aqui. Vamos dar uma escutada. Bom dia, pessoal, do Morning Show. Tudo bem? Meu nome é Jefferson. A revergonha que eu passo é toda vez que eu posto uma frase, uma piada, alguma coisa meio tipo humor negro. Minha mãe vai lá e dá uma cornetada. Entendeu? Ela acaba comigo no post. Respeita a nossa vergonha. Um abraço, pessoal. Marcação cerrada da mão do Morning Show. Aqui é a Carla, de Presidente Epitácio São Paulo. Bom, espero que nenhum dos meus amigos esteja ouvindo pra lembrar dessa. Mas o maior mico que um parente já me fez passar na web foi a minha tia. Deixou um recadinho que... Assim... Carla, sua colonoscopia já foi marcada. Me liga. Nossa, deixou na minha timeline no Facebook e me fez passar muita vergonha. Sem noção. Bom dia, meu nome é Henrique Bermuda, eu falo de São Paulo. Henrique Bermuda, pô, e aí Henrique? Na época do Orkut ainda, o falecido Orkut. Talvez eu possa ter uma foto em família e tal. Minha tia foi lá e postou. Olha, seu tio já operou da hemorróida, tá? Aviso o pessoal aí que tá tudo bem, já tá em casa, tá tranquilo. Você viu? Essa eu acho que foi a pior, viu? Um abraço a todos da bancada aí. A tia tratou com naturalidade, né? Você viu? Não viu maldade nenhuma aí. Bom dia, jovem, meu morning show. Aqui é Flávio de Atibaia. Então, eu fui um dia de noite jantar na casa de uma amiga minha. E eu tava lá na mesa comendo com aquele pratão de comida. E ela tirou uma selfie dela comigo atrás, com aquele pratão enorme. E na hora ela já jogou no Facebook. Depois, quando eu vi, eu fiquei morrendo de vergonha e removi a marcação na hora. Nossa, realmente, sem noção, né? Eu também mando pratões de comida. Eu só não fotografo, mas a gente sempre... Não, comendo é feio, né? Comendo. Mas o ser humano fazendo certas coisas, é meio... Perde a dignidade. É muito nova classe média, né? Se for que eu grafar prato e botar, olha como eu tô comendo bem. É muita atitude gourmet, né? Sabe que o Cidata e Gautama foi mais ou menos assim que ele teve a iluminação, né? Dizem em história que foi isso, assim. Ele viu aquelas mulheres depois de uma festa no palácio lá, babando, né? Dormindo, babando e tudo mais. Começou a ver que o ser humano era meio... Não era tudo aquilo. Olha aqui, vamos falar sério agora. A morte do neto do Chico Anísio trouxe à tona a questão do consumo de chás alucinógenos em rituais. O Rinha Brito de Oliveira, de Paula, de 25 anos, foi encontrado morto na semana passada numa praia no Rio de Janeiro, após ter desaparecido no dia 23 de fevereiro. Ele frequentava o Centro de Estudos Xamânicos Porta do Sol, fundado pela atriz Leona Cavalli. Segundo a família do Rian, o consumo de um chá alucinógeno indígena chamado Ayahuasca, também conhecido como o Santo Daime, influenciou o comportamento dele, o que acabou levando à sua morte. O pai do Rian, o ator Niso Neto e a esposa dele, divulgaram um vídeo na internet. A gente tem um trecho desse áudio para a gente ouvir aqui. Deixa eu separar aqui enquanto... Onde está aqui o vídeo? Daqui a pouco eu coloco um trecho da fala dele, o pai do Rian falando a respeito. A gente aproveitou, já que esse assunto veio à tona e tal, inclusive teve entrevista da mãe dele depois, do casal, no programa do Gugu na noite passada, ela pedindo desculpas por responsabilizar a Leona Cavalli pela morte do Rian. A gente resolveu convidar o jornalista e escritor Alex Antunes, que consome o Santo Daime já há 20 anos, para explicar para a gente essa história e comentar com a gente e passar um pouco da experiência vivida. Bom dia, Alex. Legal que você está aqui. Um prazer recebê-lo aqui. Cara, essas são práticas milenares, né? Desde que o homem é homem, a alteração da consciência em busca da iluminação, em busca da elevação do espírito, né? Como é que você vê isso que aconteceu com o filho do Chico Anísio? Então, essa é uma questão que costuma causar uma certa inquietação na sociedade, porque para a gente, sociedade ocidental, urbana, a alteração de percepção está associada ao termo droga, que tem duas acepções. Ou é para curar alguma disfunção, alguma doença, ou a chamada droga de uso recreativo, né? É uma fuga da realidade, vamos colocar assim. E como você colocou bem, ancestralmente, o transe serve para crescimento pessoal, para insights, para uma descoberta espiritual e tal. Tanto que atualmente se usa, nesses meios, o termo enteógeno, para substituir o termo droga, né? Que tem exatamente essa ideia de que é uma substância alteradora de consciência que pode te trazer crescimento pessoal, insights e uma série de percepções. Agora, claro, a gente vive numa sociedade tensa, para a chuva, neurótica e tal, né? Então, às vezes, essa transição, vamos dizer assim, do nosso modo dito normal, que, na real, eu considero não normal. Eu acho que a gente vive numa espécie de transe, esse nosso transe... Numa programação. Urbano, conectado, né? É uma forma de transe também. E aí as pessoas vão em busca disso. Agora, o que acontece? Nas igrejas e nos grupos que usam o chá, ou com o nome de Santo Daimo, ou com o nome de Ayahuasca, né? Que é a vertente mais xamânica, vamos dizer assim, costumam ter esse cuidado de ver se as pessoas têm histórico de problemas psicológicos mais pesados. Esse é muito importante o que você coloca agora. Eu só queria fazer o link. A gente está em cadeia com a Jovem Pan, a Amy também. Estamos conversando com o jornalista e escritor Alex Antunes sobre o consumo em rituais xamânicos da Ayahuasca e do Santo Daime, movidos aqui pela notícia que chegou essa semana da morte, do neto do Chico Anísio, que essa morte poderia estar associada ao consumo e a uma mudança de comportamento gerada a partir do consumo frequente desse chá feito e consumido nesses rituais. Você colocou um ponto, Alex, que é assim, quando existem centros sérios que fazem uma pesquisa e interrogam a pessoa que se dispõe a tomar e quer viver essa experiência, se tem precedentes psicológicos, se a pessoa tem indícios de esquizofrenia, que não poderia, não seria indicado tomar o chá. Agora, tem muitos lugares também que não fazem esse tipo de pergunta, não fazem esse tipo de consulta a quem se propõe a tomar o chá. Olha, o que a gente sabe dos grupos que têm já uma certa duração é que tem um cuidado com isso, sim, para evitar... A condição do trabalho é muito delicada, porque todo mundo entra em transe junto, fica todo mundo pisando em ovos, é um transe muito sensível, e qualquer distúrbio ali é um negócio duro para as pessoas. Talvez a principal percepção que a Ayahuasca traga é que, na verdade, a vida nessa esfera da gente aqui é um negócio extremamente delicado. As pessoas costumam falar muito da severidade do chá. Não tem muito a ver com o que as pessoas conhecem de experiências recreativas com várias substâncias e tal. Tanto que a Ayahuasca é totalmente contraindicada como substância recreativa, porque ela, em geral, na enorme parte dos casos, ela induz um transe severo de autoconhecimento, que, em geral, você faz uma autocrítica pesada da vida. Agora, é um fato... Atenta porque eu vou falar. É um fato que transforma o comportamento das pessoas, sim. altera relações familiares, altera relações de trabalho, altera a percepção do mundo. Agora, em geral, isso é tido como positivo. Normalmente, ela não produz desequilíbrios que conduzam a uma desestruturação da personalidade da pessoa. Pelo contrário, o que está rolando agora são vários estudos científicos e tal, no sentido do uso da Ayahuasca para acabar com o uso de droga, tratamento de depressão, estresse pós-traumático. Isso tudo está sendo desenvolvido recentemente em grupos científicos, né? E com patrocínio de instituições sérias. Então, é meio na contramão. É que qualquer substância química, ela não é para qualquer pessoa, né? Isso a gente fala, assim, desde o álcool, qualquer substância química, ela não é para qualquer pessoa. Se a pessoa já tem algum tipo de problema e tudo mais, pode ter impactos e efeitos colaterais. Mas eu queria entender um pouquinho contigo a diferença, porque você falou, ah, no ritual xamânico, a gente usa mais um nome, em outro mais outro. Existe o Santo Daime, que todo mundo conhece por Santo Daime, mas, por exemplo, tem a união do vegetal, existem outros rituais que acabam usando a ayahuasca. Qual a diferença básica entre eles? E se tem que ficar alerta para a gente que, de maneira incorreta, acaba aplicando isso, alguns rituais que aplicam isso de maneira recreativa, sem ser dentro de um ritual religioso, ou algo assim. Rituais, em geral, não. O que acontece é que existem, sim, algumas possibilidades de comprar ayahuasca e pessoas que, às vezes, dão jeito de experimentar isso por conta própria. Mercado negro, assim, você compra? Tem gente que acha isso? Tem, tem. Tem gente que acha. E aí, quando você compra, quando você vai atrás disso, como qualquer outra substância, você não sabe exatamente o que você está tomando. Então, quando aquela substância, aquele chá específico, está associado a um grupo, ele tem tudo a ver com a reputação do grupo e com o trabalho do grupo. Então, em geral, os grupos cuidam muito da qualidade dos seus chás e da condução do trânsito. Agora, você citou um negócio bacana, você falou de álcool. Na sociedade da gente, a gente usa inúmeros alteradores. Inclusive, café é alterador. Emédios, álcool. Tabaco é alterador. Açúcar. Humor de bola. Claro, claro. Então, o que fica, tem uma distorção aí que é esse faniquito com... Exatamente com essas substâncias que podem ter efeitos. O roteiro da ayahuasca, ele é conhecido. Quando você vai num ritual, em geral, as pessoas que já têm uma experiência sabem pelo tipo de coisa que elas vão passar. Tem um roteiro que pode ser descrito para quem vai tomar e isso é passado para as pessoas. Em geral, quem permanece nos grupos consegue extrair alguma coisa disso. Enfim. Eu acho que é legal descrever também para o ouvinte qual é a viagem. Se as pessoas dizem ah, eu vomitei, eu tive dor de barriga, eu vi coisinhas, eu vi infantil. Eu acho que a senhora Alexia pode dizer do que é composto o chá. Então, eu pulei isso. O chá em si, ele vem da tradução da tradição xamânica da Amazônia. Você vai encontrar ele em todos os países da região amazônica, onde ele era usado por xamãs indígenas. Frequentemente, o xamã podia ou não ministrar o chá à pessoa de quem ele estava cuidando. Em determinados casos, só o xamã tomava e induzia um transe no qual o xamã ia para outra dimensão cuidar ali espiritualmente do paciente em questão. Ou tomar junto com as pessoas e ter um transe. A ayahuasca costuma dar para as pessoas uma sensação telepática, de percepção grupal. É frequente quando as pessoas vão para um trabalho de ayahuasca, elas terem impressões comuns ou terem insights do que o outro está passando. Então, ela tem essa característica. Agora, o que acontece é que o mestre Irineu, que é o fundador da religião brasileira do Santo Daime e que está na origem de vários desses grupos, inclusive a União do Vegetal e o Santo Daime propriamente dito e tal, ele fez uma junção, tem um sincretismo ali com algumas simbologias católicas e tal. O fato é que o mestre Irineu era um maranhense que foi para a região amazônica, para a demarcação de fronteiras com o Rondon. Era um cara com formação espiritual, mantinha contato, por exemplo, com a Comunhão do Pensamento, que é um grupo esotérico aqui de São Paulo, estudava espiritismo, estudava essas coisas e criou, numa região que era muito deflagrada ainda, muito banditismo, enfim, aquela coisa difícil da fronteira, ele encarou a ayahuasca como um elemento ordenador da sociedade. então ele criou um fardamento, pegou alguns símbolos, é o lado escoteiro da ayahuasca, vamos dizer assim, farda, medalha, que tinha na cabeça dele a ver com esse ordenamento da sociedade, botar as pessoas para se vestir bem, tomar um banho no domingo, participar de um trabalho, comer, era uma celebração também. Ou seja, é um ritual caretinha, religioso ali, a pessoa acha que é só... No âmbito do Santo Daime, é um ritual de velhinha, minha gente, não é um ritual muito louco de moçada... Cantam-se os hinos, né? Eu queria lembrar aqui para o ouvinte, há muitos anos, quando começou a revista Rolling Stone, a revista me encomendou uma pauta que era sobre o novo xamanismo. Eu, como velho amigo do Alex, fui pedir ajuda a ele e ele me levou... Se você digitar no Google Tognoli xamanismo, tem essa reportagem gigantesca. O Alex me levou lá para a Porta do Sol, que é a mesma... Que é exatamente esse grupo. Que a Leona frequenta. E a experiência está relatada nessa super reportagem, mas eu tenho uma outra pergunta para o Alex, que é a seguinte. Alex, eu quero levar em consideração aquele episódio em que o cartunista da Folha foi assassinado num ritual de Santo Daime. Pelo que a gente viu, aquele grupo não tinha nenhum controle sobre a pessoa que matou o Glauco? Sim. Por uma questão que o cara tinha distúrbios psicológicos e tomava o chá a rodo. Como hoje, no grupo que você frequenta, que é o grupo da Leona Cavalho ao Porta do Sol, como vocês fazem a triagem para evitar que uma pessoa não entre em pane? Como é que é feito esse filtro? Até porque você comentou aqui que todo mundo entra em transe junto e fica difícil o controle para isso, né? Isso. Então, já há um tempo, eu não frequento especificamente a Porta do Sol. Eu tive a oportunidade de lá para cá de tomar com índios, tribos no Acre e tal. E do meu ponto de vista, eu não sou muito amigo da Grégora Cristã, né? Eu sou mais do cotê aí, pagão xamânico da parada. E eu acho bacana o trabalho com os índios, que também é conduzido por cantos e tal, mas aí, evidentemente, não são aqueles cantos que, às vezes, até tem o viés cristão que você conheceu do grupo ali, mas cantos em língua indígena e tal, que são chamados ícaros, né? É uma egrégora ligeiramente diferente porque não lida com um negócio que a gente lida muito na nossa formação, que é a questão da culpa. Tem a severidade, mas sem culpa, né? E, agora, os grupos urbanos e o grupo do viés do Daimem fazem essa conexão aí sincrética com a cultura católica e tal, então, naturalmente, tem que lidar com essas questões. Eu não sei exatamente como te responder, Tonholi, assim, o que tem são esses processos de anamnésia, a pessoa responde um questionário e tal. Então, por exemplo, o caso do neto do Chico Anísio, né? Ele teve, ao que consta, ele teve em 2014, foi isso, em quatro sessões, né? O que aconteceu é que a mãe falou que depois disso ele entrou num estado de desequilíbrio, né? Que, segundo a mãe, veio dar nesses fatos aqui. Tem um pouco um paradoxo que a mãe não quer admitir que ele teria se suicidado, né? Mas, ao mesmo tempo, parecem, os fatos parecem indicar que ele estava nessa linha. Ela, inclusive, já esteve numa das reuniões com ele, junto com ele. Ela acompanhou ele uma vez. Ele passou a ter um comportamento mais introspectivo, digamos, e saiu nessa busca dele por algo desse isolamento que ele foi buscar nesse lugar e depois foi encontrado morto, né? Bom, isso é o que ela diz, inclusive no momento em que ela própria pede desculpas para a Leona pelo que ela colocou como responsabilidade dela, por ter levado o filho, enfim. A gente vai seguir com o escritor jornalista Alex Antunes aqui conversando com a gente sobre o Santo Daime, sobre o Chacho, a Awasca, aqui no Morning Show. Agora, 10 horas, 11 horas, 18 minutos, horário de Brasília. Vamos continuar ouvindo aqui, tem Sonora chegando 9317009 o nosso WhatsApp e as pessoas respondendo qual o maior mico que elas já pagaram por conta de parentes, pais, né? É. Exporem essas criaturas nas redes sociais. Vamos ouvir. Oi, galera, aqui é a Luísa de Mujimirim e comigo toda vez o micão é que quando eu posto uma foto, minha mãe vem comentar embaixo que filha linda foi eu que fiz. Beijo, beijo. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, aqui é o Júnior de Sobral e o maior mico que a minha família fez eu passar na internet foi quando eu fiz o vestibular em 2009 pra odontologia e o vestibular era em duas fases. Eu passei na primeira e falei pra minha mãe e imediatamente ela falou pra todos os meus parentes enquanto eu tava viajando de Sobral pra Fortaleza. Aí tomou pau na segunda. aqui em Fortaleza tinha montagem no Facebook com... Parabéns. Me parabenizando e tal e eu só tinha passado na primeira fase. Resultado, eu não passei na segunda e até hoje o pessoal acha que eu faço odontologia. Valeu, pessoal. Bom dia, Mônico Jovem. Eu sou a Márcia de Osasco. Eu fui barrada pelo meu filho quando eu fiz um comentário que ele estava muito bonito ele mora no Canadá e ele simplesmente me bloqueou no Facebook em tudo da vida dele. Tomou bloco tomou bloco tomou um toco da própria mãe. o cara tá longe tem gente que toma do lobão o cara tá longe abandona a mãe ainda bloqueia a mãe que só quer falar que ele é lindo que saudade que ela sente. Olha só tem pergunta de ouvinte aqui. Vamos abrir pra pergunta. Eu só queria retomar com o Alex Antunes jornalista e escritor falando com a gente aqui de Ayahuasca Santo Daime. É fato também Alex que muita gente que vai lá talvez a maioria o cara quer ficar doidão o cara quer ter uma experiência alucinógena diferente e alterar um estado de consciência. Essas pessoas também os lugares que oferecem porque você vê o chá vai pra Europa o chá viaja o mundo consegue-se autorizações pra levar esse chá alegando o ritual mas na verdade as pessoas querem a experiência tanto você vê o número de pessoas gringos que vem pra cá descobrir elaborar isso pra levar isso pra fora o que que isso também isso é responsável pela má imagem que causa de quem não quer utilizar dentro de uma seriedade dentro de uma tradição e de um ritual primitivo indígena e sim só pra ficar doidão. Cara meu ponto de vista é xamânico eu acho que cada um de nós conecta também com o inconsciente coletivo que traz essa informação em algum lugarzinho do nosso DNA a gente sabe o que que é um transe transcendente então eu tento discordar de você nesse sentido que o povo vai lá pra ficar doidão eu acho que as pessoas não lidam em princípio as pessoas não tem como eu falei no início não tem essa noção do que que é um transe de conhecimento agora quando você vai se aproximando do negócio primeiro eu já vi pessoas que queriam ir e acabam não indo porque tem uma espécie de insight que pra perspectiva delas vai ser uma roubada e a pessoa que no processo descobre que aquilo se trata realmente de outra coisa agora eu confio eu te falei minha visão é xamânica eu confio que a gente acessa um nível de percepção que essa informação está na gente cara apesar da sociedade ocidental cibernética branca da gente ser essa maluquice as chavinhas da gente se vira algumas chavinhas a gente está tratando no fundo das mesmas questões toda essa nossa comunicação midiática intensa que está causando essa ruideira toda e tal ela é uma busca da comunicação telepática cara na tua visão é impossível atingir esse nível de percepção sóbrio sem alterar a consciência não não outro cara que eu estudo é o Castanheda que é o autor da Árvada do Diabo de uma série de livros ali que descreveram e tiveram um puto impacto nos anos 70 introduzindo essa questão do transe para a civilização urbana e o Castanheda coloca que isso são ferramentas são vieses que não é necessário agora o problema é que a gente nessa sociedade aqui a gente está empedrado a gente está emparedado nessa esfera aqui então precisa de uma forcinha uma empurradinha nós estamos num transe a real é que nós estamos num transe aqui Matrix o Ranieri Costa aqui no Twitter está usando aqui a hashtag JPMorningShow e ele está perguntando o seguinte acho que é uma dúvida que muitas pessoas tem aconteceu você sabe de algum caso que alguém tomou e não voltou mais do transe quer dizer de tomar e ficar com uma sequela você fala muito isso de alguns outros chás mas aconteceu já sabe de algum caso alguém tomar um transe e não voltar mais isso tem mais a ver com LSD no caso da Ayahuasca ela é meio vem e vai você vai lá toma um tranco depois nas primeiras idas você não lembra direito você tem uns insights você acessa uma parte das percepções que você teve e tal se você gostou você vai voltando e aprendendo a navegar se orientar naquele território e aí você vai trazendo mais para o nível consciente os insights na verdade você muda você vai para uma outra lógica é uma lógica que não é essa lógica que a gente vive aqui mas quando você está naquela esfera você sabe você intui com o que você está lidando tanto que se usa o termo é miração e não visão porque a ideia é que você está mirando coisas que existem não são visíveis nesta dimensão mas você acessa outras dimensões na qual você mira então não são alucinações não são visões isso é uma característica muito recorrente da ayahuasca você volta achando que você foi numa outra dimensão na qual você acessou um tipo de informação que você não acessa nessa aqui então nessa claro tem gente que vai e não gosta vomita passa mal sendo que o vomitar é uma limpeza porque tem a ver com a coisa da impregnação a gente aqui está impregnado de uma série de porcarias materiais venenos e várias porcarias metafísicas também que frequentemente estão associadas estão enganchadinhas então quando você vai lá e dá um vomitão você está liberando alguma matéria impregnações visíveis e invisíveis matéria ruim e impregnações sutis ruins que estão associadas a essa matéria e coisas que ficam presas no intestino e tal não pode acontecer realmente primeira vez que é uma espécie de expurgo isso inclusive as pessoas que frequentam usam o vômito a limpeza para desempregnar mesmo inclusive tem um negócio engraçado que eu brinco de chamar de vômito cênico que é quando você vomita sem matéria você faz toda a misancene o Tonholi na matéria dele vomitava assim era um jato um metro e meio para frente era um lagostim psíquico lagostim lagostim psíquico está na tognoli xamanismo no google você vai ver o que eu passei ali e eu fui levado pelo alex que aqui está olha a gente conversou só queria uma última pergunta para fechar você se acha um cara melhor hoje depois de 20 anos tomando chá você é um cara mais elevado melhor não eu tenho amor morto eu estaria morto sei lá uns 6 7 8 anos atrás eu teria sido morto numa briga alguma coisa assim eu era extremamente encranqueiro consegui fazer apontarem armas para mim várias vezes era piromaníaco fazia um monte de merda eu estaria eu tenho certeza absoluta que eu estaria que eu estaria morto nesse momento né e aí não é que do ponto de vista xamânico não é que me salvou da criatura errada que eu era abri os conteúdos que eu tinha e de repente eu falei mano dá para ir muito além muito além mas está dentro cara isso não está fora isso Alex Antunes com a gente conversando sobre a alasca o santo daime aqui no morning show obrigado viu Alex obrigado vocês força aí para o morning paz olha aqui obrigado Ellen Zé Armando Toniole Paulinha precisou sair um pouco antes hoje valeu master é isso a gente fica por aqui amanhã voltamos a partir das 10 da manhã aqui pela rede opa peraí alguém ganhou não ganhou é verdade você estava querendo ficar um presente para você obrigado pode tirar a camiseta eu já tenho a camiseta pode tirar a camiseta que você está usando que o pessoal quer ganhar aliás precisaria trocar minha canequinha porque minha canequinha já ficou velhinha já lascou mas ó a Carla vamos dar de presente a camiseta do morning show para a Carla que ela é de presidente Epitácio ela teve lá a entrega da tia que entregou a colonoscopia ela mancada da tia mas leva como consola a camiseta do morning show obrigado a todo mundo que participou interagiu com a gente nesta manhã de quinta-feira é isso amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui pela rede jovem pan tchau olha aí você que está no canal oficial do morning show pode se inscrever por aqui esse é o caminho assim você recebe todas as notícias a toda hora também pelo youtube do morning show vai lá ó